Oi, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje o Romeuzinho não vai pra escola, vocês vão acompanhar o nosso dia, a nossa rotina aqui em casa mesmo, porque ele tá doentinho de novo. E agora eu vou ao mercado comprar umas frutinhas pra ver se essa imunidade dele aumenta, né? Principalmente laranja, vou fazer bastante suquinho de laranja pra ele. E vamos lá, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E enquanto tu roda a vinheta, você põe o dedinho no like. O Romeuzinho já tá aqui deitado, já tá arrumadinho, tá tomando água, tá até de tênis já, gente. Ele não quer tirar a blusa, tá calor, assim, relativamente, né, calor, mas ele não quer tirar a blusa, falou que tá com frio, então ele vai de blusa mesmo. Eu coloquei uma calça, essa calça parece ser quente, mas ela é bem levinha, ela tem um tecido bem fino. E a gente vai lá no mercado agora. Né, filha? Você vai no mercado? Vai, né, com a patutinha. Agora? Ó, tá com bastante tosse. Eita, e sono também? Pim! Tá com sono? Ah, tá. Vamos lá? Ih, tá com preguiça. É. Eu não tô com o pão. Hã? A gata que te assustou? É. Hoje ele tomou um susto com a Kai, né? A Kai, você foi dar um susto na Kai, a Kai te assustou? Pão. O pão? Pão? O pão? Pão. Pão? Você comeu todo o seu pão? A Kai, o pão e a Kai. Né, a Kai? Mãe, Kai. Gente, Kai, nada mais. É a gata da minha irmã, que na verdade se chama Aurora, mas o Romeu nominou como Kai. Kai, acho que ele não sabia falar gata ainda. Aí ele falava Kai, Kai. E ficou até, gente, às vezes chamar ela de Kai. Agora a gente chama ela de Kai direto. Que, amor? De. Ele é cheio de nominar as pessoas. De. Tá xoxinho, né, meu amor? Tá xoxinho, filho? Hã? Tá xoxinho? Gata, né? Tá xoxinho. Ai. Ai. Ai, caiu nos cabelos. É, são os carros. Vamos. Ih. Vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Hã? Vamos? Oi. Oi. Bora, bora, bora. Oi, vai que vai. Tô indo. Oi. Vamos lá. Vem. Você é muito apressado. Não quer ir devagarzinho? Não. Não? Então vamos. Bora, bora, bora. Vamos atravessar. Dá mão. Não. Dá mão. Bora, bora. Pula aí. Eita. Vai. Vai ser rápido. Corre, corre, corre. O que é isso? Você nem gosta dessas coisas. Vem aqui. Olha o que que ele quer me aprontar. Ficar em cima do carrinho. Tá achando que tá no mercado grande. A gente só veio pegar laranja, Romeu. Só laranjinha. Peguei um brócolis congelado. Tô colocando arrozinho, laranja. Isso aí, não sei o que que você tá querendo que seja. Minha mamãe, rapaz. Uhum. Chegamos, já pegamos o que tinha que pegar. Tá cansado, filho? Não. Tá, né? Vamos fazer o seu arrozinho. Tá. É? Olha, ele se acha o grandão. Cuidado, grandão. Ih, e agora? Ih, tá aberto. Vai, passa. Ai. Passa. Abre. Abre. É, tá aberto. Ixi. Já se perdeu. Cadê você? Olha, sumiu. Sumiu no mundo. Sumiu no mundo. Vamos. O quê? Tá pesado. Oxi. Meu Deus do céu. Tem laranja aí, meu. Hum. Besteira você quer, né? Pequenininho pronto. Pra fazer com arroz. E laranja. Fiz três laranjas por esse tanto aqui. Parece pouquinho, mas é bastante, porque a jarrinha é grande. O potinho é grande, ó. Os três. Agora eu vou colocar um pouquinho de água e pôr na garrafinha. Sobraram essas cinco aqui. Aí, à tarde, eu faço mais um. Pra ele tomar. E amanhã, eu vejo se eu compro alguma outra frutinha pra fazer. Olha o suquinho. Todo o suquinho. Vai, segura, amor. Vai, tá me zoando. Vai que eu vou fazer seu arroz. Deixa aí. Ai, deixa eu tirar essa mamadeira de água daqui. Toma o suquinho, hein. Agora eu vou fazer um pouquinho de... Eu acho que a gente vai fazer bem pouquinho mesmo, porque... Porque ele não come nem. Só pra dar uma enroladinha no arroz. Só pra misturar um pouquinho com o arroz. Agora bora fazer o arroz. Bora fazer o arroz eu e o meu. O mesmo esquema de sempre, sem muita coisinha. Esse copinho aqui eu já lavei. Vou fazer almoço e janta aqui pra ele. Já dá pro dia de hoje. Vamos adorar. O arroz também é bom pra amizade. Parabéns! Comeu tudo! Olha lá, tem tomate... O meu pai... O meu mãe... Tem brócolis, feijão, ai, credo, parabéns, 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 eu vou fazer parabéns. Suquinho, você tá com sonequinha? Tá? Então, eu não vou dar banho nele agora, normalmente eu sempre dou depois do almoço um banho, mas como ele tá meio ruim, e a gente acordou muito cedo hoje, ainda são meio de meio, normalmente eu dou tipo por volta de umas duas horas, por aí. Como a gente acordou muito cedo, ele vai acabar dormindo cedo, né, o soninho da tarde vai ser bem cedo. Então, quando ele acordar, aí eu dou um banho, porque senão eu vou ter que dar um banho agora, aí um banho antes de eu ir pra faculdade, né, o banho da noite, então pra não correr, eu não quero dar banho muito tarde também, como ele tá ruimzinho. Então, quando der umas três horas, aí eu dou o banho dele, porque eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui em São Paulo o tempo ele é muito doido. De manhã tá um calorzão, aí a noite já começa a ficar frio ou chove, então eu não quero dar banho à noite, né, então por volta de umas três, quatro horas, um pouco antes de eu ir pra faculdade, eu já deixo ele de banho tomado, né. Normalmente eu sempre dou, tipo, oito horas da noite, sete horas da noite, mas quando o tempo tá bom, sabe, ou quando o tempo tá decidido. Mas como ele tá ruimzinho agora e o tempo tá doido demais, ontem mesmo deu um chuvão e depois fez mó calor, mó doieira, então eu vou esperar ele acordar. Aí umas quatro horas eu dou um banho nele. Ele já dorme, a gente fica aqui esperando ele dormir, senão ele perde o sono. Aí eu espero um pouquinho, tô aqui na minha cama, e ele já já vai dormir, ó. Hoje ele acordou bem cedinho, né filho? Acordou cedo, né? Dá um pouco, tira ele aí, e um suquinho de laranja ali. Oi. Oi. O que foi? Não tá conseguindo aí? Hum? Não tá conseguindo? Não. Conseguiu. Fechar um pouquinho a janela, né, Romeu? O Romeu gosta da janela fechadinha. Só um ladinho, né? É. O outro lado também? Cacos. Cacos. Hã? Cacos. Bom, e talvez vocês também estejam com uma dúvida que eu estava, né, de por que que o Romeu tá ficando doente o tempo inteiro. E, gente, a resposta é escolinha. Como ele nunca teve muito contato com criança, assim, o Romeu nunca teve contato físico com criança, assim, uma vez ou outra, até hoje. Então, a imunidade dele é muito baixinha. Ele sempre ficou comigo em casa, sempre saiu comigo, assim, tudo muito criança de vidro, sabe? Então, a imunidade dele é bem baixinha. E indo pra escola agora, ele tá pegando tudo, né? Hoje ele, desde ontem, ele amanheceu com um tosse, uma tosse muito seca, parece que tá começando a criar catar. E é tudo dessa questão de estar na escolinha. Eu até fiquei meio preocupada se era por conta da piscina, né, que na sexta-feira eu enchei a piscina pra ele. Mas, assim, não tinha vento, tava sol, a água não tava gelada. Então, não tinha nada que desse pra ele ficar doente mesmo, porque tava sol, sabe? Não tinha nada pra ficar doente. A água também tava bem quentinha. E aí eu lembrei que a médica, a última vez que eu passei com ele no médico, quando ele começou a vomitar muito, tava muito doente, a médica me perguntou há quanto tempo que ele tava na escolinha. E aí eu comentei com ela, na época tinha um mês e meio, mais ou menos. Agora, acho que já faz dois meses que ele tá matriculado. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ixi, mãe, esquece que você vai passar uns três, quatro meses com ele muito doente. Aí eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, olha, como ele não tava acostumado, ele vai pegar e vai demorar, assim, não é uma coisa de um dia pro outro. Vai levar uns três meses, por aí, pra ele realmente ir sem ficar, sem pegar nada, assim, né? Entre aspas. Mas sem ficar meio que dodói. Então, é... E é sempre assim, o meu vai três dias, depois ele já fica doente. Então agora é cuidar da imunidade dele, né? Hoje eu já fiz um arrozinho com brócolis, porque o brócolis ajuda na imunidade. O alho, né? Coloquei o alho no arroz. O tomate, a laranja. Então, tô aí tentando pra ele não ficar ruim. Durante o período da manhã, tarde, ele fica bem, assim, né? Mas começa a pegar mesmo à noite, né? Eu acho que toda criança, até a gente adulto, quando chega à noite, tudo começa a ficar ruim. Então, eu já tô cuidando desde agora de manhã pra ver se melhora. Porque essa noite, ele tossiu muito, 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 muito. Ele praticamente não dormiu, só ficou tossindo. Então, tô cuidando pra ver se essa noite fica um pouco melhor. Olha quem tá dormindo, gente. Ele quis tirar a camiseta. Ele começou o dia querendo ficar de blusa. Aí eu tirei a blusa depois. Agora ele quis ficar sem camiseta. Tá dormindo, ó. Mas já tá suando, tá vendo? Eu não sei se ele fica com calafrio, porque ele queria ficar de blusa. Mas eu não sei se dá calafrio. E agora começou a suar, olha. Tá vendo? Ó, suando tudo. Oh, meu Deus. Ó, ó, ó o pescoço. Ó o pescoço suado. Mãezinha. Eu vou até abrir a janela pra entrar mais vento. É que ele gosta... Ele gosta da janela assim, ó. Meio fechada, tá vendo? Aí ele fica lutando comigo pra deixar fechado. Vou até abrir. Ó como o dia tá bonito. O dia tá lindo. Quero ver a noite como que vai ser. Eu tô super querendo tirar essas grades aqui, porque... Ai, o visual é tão lindo. E o Romeu, ele não sobe aqui, nem nada, né? Esse daqui a gente já tem a grade, ela é bem firme. Mas eu tô pensando em tirar esse daqui. Tô pensando ainda. O Romeu não se apoia mais aqui. Nem tem como ele apoiar, porque a caminha fica aqui, ó. Ó, mas ó o dia como tá lindo, gente. Gente, ó o estilo que o Romeu dormindo. As pernas em cima do negócio, tá vendo? Olha, tá aputado, suando, tadinho. Muito engraçado, olha. Vou tirar essa meia pro pé dele, tadinho. E todo mundo tem mania, né? Tipo, pra dormir tem que ser de um certo jeito. Ô, meu, ele precisa de uma coberta. Independente se ele tá suando ou não, ele precisa de uma coberta. Ele precisa de uma almofada que, quando ele vai dormir, ele põe o pé na almofada. Aí depois ele vai se revirando. E esse daqui é só pra ele não bater. Mas se não tiver a almofada e esse daqui, uma cobertinha, é a que a dele tá pra lavar. Ele não dorme, ele não pega no sono. Aí depois ele vai só tirando, sabe, ó. Já tá sem nada. Mas pra dormir, ele precisa da coberta e da almofada. Gente! Vamos tomar banho? Tá. Então vem. Bora. Vamos, vamos, vamos. Oi. Oi. O banho, vamos lá. Ah, pega a sua... Peraí, peraí, vem cá. Tó. Leva esse aqui, ó. Cadê você? Tó. Já leva a sua... Eu vou também. Ah, a minha toalha? A minha toalha tá lá no baral. Eu vou pegar, vamos lá. A gente vai tomar banho? Vamos tomar banho? Tá bom. Então bora. Tá comendo o quê? O que é isso, meu irmão? O que você tá comendo? Banana? Então come primeiro a banana, né? Dá aqui a sua toalha. Dá aqui a toalha. É isso, come primeiro a sua banana e depois a gente vai. Vai? É. Bora ligar o chumbeiro. O bebê vai tomar banho. Uma água quentinha, né? Venha, entra aqui. E vai, agora. Bora. Bora. Que cara é essa, assim, ó? Não quer essa torrengela? Como é que você fez? Lindo. 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 Não tá focando. Ah, tá focando. Ó, eu vou dar 5ml de um remedinho pro Romeu, que ele é pra tosse. E aí ele tá fugindo de mim. Tô dando na seringa, porque no copinho tá difícil de dar. Então na seringa fica mais fácil. Eu já tô pronta pra ir pra faculdade, já dei banho no meu. Ele acabou de comer uma pera. E olha ele vira. Oi! O que você tá tomando? Aguinha? Abre. Abre. É água, né? É bom, ó, pra garganta. Não é não? Já tomou serre... Você já tomou seu remédio? Hã? Tomou seu remédio? Tô? Então tá. Gente, ele tá aqui, ó. Ele tá me vendo assim, ele tá me vendo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô indo pra faculdade agora, porque eu tenho prova. Então o Romeu vai ficar com a minha avó. Mas ele almoçou bem. Hoje eu não dei mamadeira pra ele, porque dizem que... Olha a tosse. Dizem que a mamadeira dificulta nessa questão do catarro, né? Então hoje ele não tomou mamadeira, ele comeu mesmo. Comeu comida, comeu pãozinho, comeu fruto. Ele acabou de comer uma pera. Tomou suquinho de laranja. Então vamos ver se ele vai ficar bem nessa noite. Tá tomando remédio de 8 em 8 horas. E hoje eu tenho prova na faculdade. Então acho que se for tudo ok hoje, eu tento gravar o período da noite. Pra ver como que ele vai reagir à noite, né? Como eu tinha comentado com vocês, que sempre que chega a parte noturna, assim, dá um pico ruim de tosse nele. Mas vamos ver se deu certo. Eu gravo hoje à noite. Se eu conseguir, eu gravo hoje à noite. E aí eu posto pra vocês amanhã. Tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E comentem aqui embaixo que eu quero conhecer vocês. Vocês não estão comentando. Eu quero conhecer o pessoal que tá assistindo a gente. Tchau. Tchau. Ai, ele tava chorando porque ele queria dar tchau. Então pera aí. Um, dois, três e... Tchau.